Olá, umas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu quero compartilhar aí um conselho que minha mãe me deu e que eu sempre guardei aí por toda a minha vida e eu acho que vai ser bastante útil a gente refletir sobre isso ficou curioso para saber qual é o conselho, então? Bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links sendo que um deles é o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Eu resolvi falar sobre esse assunto algumas coisas que minha mãe me ensinou porque essa semana eu li uma reportagem onde uma jovem, cujo nome é Rayane ela acabou sendo estuprada e morta após aceitar a carona de um desconhecido e isso me pegou um pouco assim a refletir, sabe? porque existem coisas que são evitáveis, né? essa morte dela, talvez se ela tivesse pensado um pouco, né? falando, poxa, eu nunca vi esse cara antes na minha vida vai que ele é uma pessoa má não que pessoas que oferecem carona sejam pessoas más, assassinas, estupradores mas até então a gente não sabe, né? e para diferenciar o joio do trigo fica difícil só olhando, né? porque às vezes a pessoa parece uma pessoa boa, mas no fundo não é então assim, tem coisas que as nossas mães falam para a gente que a gente só vai entender também quando a gente fica um adulto, né? quando a gente fica crescidinha a gente sabe que o mundo hoje está infelizmente permeado pela maldade, né? gente que bate, maltrata, estupra, mata então a gente tem que tomar muito cuidado e quando eu falo estranho não é só aquele completo estranho que você nunca viu na vida às vezes você vai para uma balada, vai para uma festa, enfim vai para algum evento conhece a pessoa e já acha que é íntimo que é super amigo do cara sendo que você só viu o cara naquela noite então aquele cara querendo ou não ainda é um estranho, né? não é só porque vocês se pegaram ali deram uns amassos, uns beijos que você conhece então, quando eu for para algum evento, festa, enfim cara, volta de Uber marca com algumas amigas, né? voltam juntas eu acho que nesse mundo tão hostil nós temos que nos proteger porque querendo ou não a mulher, ela é mais frágil no sentido físico se você for entrar em uma luta corporal com um cara dificilmente, a não ser que você seja uma lutadora de judô, enfim dificilmente você vai ganhar então você está na noite, às vezes num carro escuro o cara te ameaçando com uma faca, com um revólver cara, para acontecer alguma besteira, sabe? a probabilidade é enorme então, para quê? para que correr esse risco? para quê, sabe? sendo que existem tantas formas da gente voltar para casa hoje em dia, sabe? você não precisa de um homem nenhum para voltar para a sua casa, sabe? não aceite caronas de estranho minha mãe um dia me deu esse conselho e hoje eu posso te dar também, sabe? não aceite caronas de estranhos e é isso aí infelizmente uma menina bonita jovem, né? minha mãe falou coisas positivas que ela nunca deixava de avisar onde estava uma menina cheia de vida cheia de possibilidades que foram cessadas por um completo assassino sem coração maldoso e que inclusive trabalhava na rodoviária era um trabalhador por isso que eu estou falando aparência engana, né? você vê o cara nossa, parece gente boa mas é um psicopata é um assassino a sangue frio então não corra esse riso e é isso aí se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se apenas não clique você já estará inscrito e siga ela nas nossas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão mesmo beijão uma igreja nesse seu coração gigante fique na paz e até a próxima tchau 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 tchau